Pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio da loja Leve Preço, do site levepreço.com Então, esse vídeo aqui, eu vou gravar bem rápido Seguindo aquela sequência nossa de vídeos rápidos e explicativos Não tem enrolação, não tem pedir like, nem nada disso Você já vai assistir o vídeo e vai resolver seu problema Mistura do óleo para a roçadeira importada O que é 25 para 1? 25 para 1 significa 25 partes para 1 Se você pegar 25 tampinhas de gasolina e uma tampinha de óleo 25 para 1 Essa conta é o seguinte São 40 ml de óleo, dois tempos, em cada litro de gasolina Ou 20 ml para meio litro A máquina já vem com galãozinho E aqui, a gente marcou aqui, está vendo? Aqui, 25 para 1 Aí eu fiz dois riscos aqui O primeiro risco, você coloca o galãozinho no local plano Você coloca a gasolina Até o risco superior, você completa com óleo Só isso Está vendo aqui, 40 para 1 É menos óleo Esse aqui esquece, tá? É só isso aqui, tá bom? Aqui, no outro modelo de galãozinho, mesma coisa Esse aqui é mais complicado porque ele tem muita informação Mas bem no 25 para 1 tem um risquinho E aqui é o risco do meio litro Se caso você perder esse galão Você pode pegar aqueles potinhos de remédio Seringa, que tem marcação Aqueles negocinhos de cozinha Aí você pega 1 litro de gasolina 40 ml 2 litros de gasolina, 80 ml E assim sucessivamente Agora uma dica rápida aqui Óleo Óleo para motores 2 tempos Mineral, sintético, semisintético 2 tempos comum Esse aqui é óleo baratinho A gente comprou no supermercado Você encontra em qualquer supermercado Você encontra em posto de gasolina Troca de óleo Óleo para motores 2 tempos Tá bom? Comum, comum Não precisa enfeitar demais Por quê? Tem um detalhe importante O pessoal fala Nossa, eu vou cuidar direitinho da máquina Bem intencionado, né? O cara bem intencionado Ah, eu vou usar óleo da Steel Que é a máquina mais cara, né? Vou comprar o melhor óleo É aí que mora o perigo Aí é o erro Gente Se você colocar nessas máquinas Óleo da Steel É a mesma coisa De você pegar o seu motor E condenar ele à morte Falar assim Não quero mais esse motor Vou queimar ele Põe óleo da Steel Não pode Óleo da Steel Não pode Castrol e Steel Não pode Como que você vai saber Que não pode usar o óleo? Eu não tenho embalagem aqui agora Para mostrar Mas ele vem assim 50 igual a 1 Escrito na embalagem Mistura 50 para 1 Porque o óleo da Steel E a máquina Steel Ela é desenvolvida Para usar o seu próprio óleo O óleo é só para ela Não pode usar em outra máquina Se você usar esse óleo Em outra máquina O que vai acontecer? A máquina vai fundir o motor Já tem vários casos De máquinas nossas Que o cliente devolve Ah, entra em contato Me ajuda aqui A máquina morreu Não pega mais Motor superaqueceu Aí eu pergunto Qual óleo você está usando? Aí ele vai lá e mostra Eu uso o melhor óleo Esse aqui ó Óleo Steel Já era Não pode Gente, não pode Pode ser alguma Usar óleo da Steel Nessas máquinas importadas Tá bom? Aí o pessoal Qual que é a explicação? Ó, o pessoal não divulga a explicação Mas a teoria que eu tenho Pelo meu conhecimento É o seguinte O motor da Steel Ele tem um material Uma liga diferente Na construção Ele tem uma folga de trabalho Diferente na construção Consequentemente o óleo Ele tem É usado numa proporção diferente E ele consegue Atingir a lubrificação Na temperatura adequada De acordo com o material do motor Ou seja O motor é diferente Não pode usar Se você usar Eu olho da Steel No nosso motor Motor da rossadeira importada Ele vai fundir Ele vai superaquecer E vai fundir Porque a folga de trabalho O material é diferente Porque quando o motor está trabalhando Ele está quente Ele dilata O material dilata Ele diminui a folga de trabalho Então é por isso que o motor funde Para Quando ele dilata Para diminuir o atrito O óleo está na gasolina É para isso Ele diminui o atrito E deixa o motor A peça trabalhar O material ferroso O alumínio E tal Um com o outro Para que? Para ele Não sofrer o atrito E não superaquecer O que aquece a máquina Além da explosão Da gasolina Da combustão É o atrito Entre as peças Então a máquina Tem a temperatura de trabalho E quando ela atinge Uma temperatura de trabalho Muito alta Ele vai além Da Da temperatura Da explosão E passa a temperatura Do 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 atrito É aí que o motor funde Fundir o motor É exatamente a palavra Fundir O material se funde com o outro Ele se torna um só Aí depois que ele esfria Ele fica todo detonado Aí não tem mais Não gera compressão Não tem explosão Não pega Por isso que a máquina Quando funde Ela morre funcionando Depois nunca mais Pega E o cara fica lá Puxando a cordinha E tal Ah meu Deus A máquina folga Ela sopa a gasolina E não pega Não, não pegou Porque fundiu o motor Eu tenho vídeo aqui No canal Vou colocar no card aqui O vídeo sobre o motor fundido Que esclarece mais isso Porque esse vídeo aqui É focado no óleo Tá? Vídeo rápido Então vamos lá Recapitulando 25 para 1 A marcação aqui Na maioria dos misturadores Que vem nas máquinas Tá marcadinho Pra você entender Gasolina até a linha do 500 Óleo até a linha do 25 para 1 Não quer usar o galão Perder o galão Galão não tem Não tem problema 40 ml 40 ml Pra cada litro De gasolina Beleza? Dica também Gasolina comum Na dúvida Usa comum Tem a polêmica Gasolina aditivada Não sei Ela tem detergente Ativo Tem? Não tem? Na dúvida Usa gasolina comum Não tem erro Tá? Às vezes você quer o melhor E acaba Igual o caso do óleo da Steel Mas é isso aí gente Então vocês Se puder assim Dar um like no vídeo aí A gente agradece Só pra poder Divulgar Pra ajudar mais pessoas Que tem dificuldade Com esse tipo de motor Máquina e mistura Que a nossa intenção aqui Principal é poder Desmistificar E ajudar isso De uma maneira Explicada mais simples Tá bom? Valeu galera Obrigado aí Abraço